E o quadro Agroações desta segunda-feira traz em destaque a Eldorado Brasil e a JIF. É porque mais uma vez teve uma complicação envolvendo a investigação intitulada Greenfield envolvendo o Joesley Batista, que é presidente do Conselho Administrativo da empresa, no caso da Eldorado Brasil, e aí teve uma decisão da Justiça Federal de Brasília que suspendeu as suas atividades na Eldorado Brasil, para ele que saia dessa presidência, e também teve suspensão das ações da JIF, que é a controladora, sobre a Eldorado Brasil. De acordo com as informações da Justiça Federal de Brasília, do Distrito Federal, isso acontece por conta do descumprimento do acordo que tinha sido fechado no âmbito da Operação Greenfield. Essa Operação Greenfield foi desencadeada em setembro e tem uma investigação sobre os fundamentos dos fundos de pensão, como o PREVI, que acaba envolvendo a JIF e isso acaba remetendo principalmente sobre a Eldorado Brasil. Acontece que a JIF não controla apenas a Eldorado Brasil, controla também empresas como a JBS, entre as várias empresas que ela acaba controlando essa holding, que foi fundada pela família Batista. Controla a JBS processadora de carnes. E a JBS, indiretamente, acaba sofrendo também as situações causadas por conta dessa operação também, a Greenfield, e é o que nós estamos vendo no dia de hoje. Não bastasse toda a situação que foi criada anteriormente, principalmente por conta da Operação Carne Fraca, que rebateu sobre a JBS, depois veio as reduções, aquela situação de redução de dias para abate na JIF, depois redução na área de trabalho, 30%, agora tem 10 plantas frigoríficas da JBS paralisadas por conta de umas férias coletivas e agora vem essa situação que acaba trazendo nova pressão negativa sobre as ações da empresa, apesar de não estar envolvida com a questão, como envolve a sua controladora, acaba respingando também sobre a JBS. Veja conosco, então, nesse momento, como é que vem as ações da JBS, negociada sobre a sigla JBS S3, o desenvolvimento dela nos últimos 30 dias. No dia 3 de março estava em R$ 11,59, no dia 16 chegou a R$ 11,99. No dia 17 de março, o dia que foi divulgada a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, caiu para R$ 10,72, fechou o mês a R$ 10,21 e, há pouco, o primeiro dia útil de abril, vinha recuando para R$ 10,13, mostrando, mais uma vez, movimentação de recuos, cerca de 1,67%, foi a queda mais forte hoje para a JBS e, como eu disse, não tem nada a ver com a Operação Greenfield, mas como envolve a sua controladora, acaba sendo afetada. Obrigado. Obrigado.